O coração humano não tem a capacidade de dar o amor que você precisa para ser feliz. A limitação do coração humano é grande, pois ele não pode fazer nada por si mesmo. Ele dependerá sempre de um outro coração que o ajude e que igualmente o ame, para que ele possa também ser feliz. Mas, nessas condições, o coração humano está sempre sujeito às limitações de um outro. Às vezes, até mais frágil e muito mais carente que o nosso próprio coração. Aumentando assim, cada vez mais, o círculo vicioso da infelicidade. Um carente procura outro carente. Um frágil se apoia em outro frágil. Na esperança de que cada um dê ao outro a felicidade que ambos não têm. O resultado disso é a queda. Pois estamos nos apoiando em algo sem sustentação em si mesmo. Da mesma forma, quando alguém quer fazer de nós a sua fonte de felicidade. Colocando em nossas mãos a sua enorme necessidade de ser feliz. E nós, eu e você, que também estamos precisando desesperadamente de felicidade, nos sentimos confusos e impotentes. É nesse momento de angústia e solidão que devemos nos lembrar daquela frase. Jesus te ama, sim, Jesus te ama e com um amor que nasce, não do coração humano, mas do coração de Deus. Simplesmente porque Jesus não tem amor, ele é o amor, o verdadeiro amor, que não pode ser encontrado no coração humano, pois vem do alto, é espiritual, sobrenatural, sagrado. Jesus não esperou ser amado por você, para também te amar. Ele já te ama, agora, ontem, amanhã e sempre. O seu amor divino não estabelece condições ou imposições para te amar. Jesus te ama como você é, para ele você não é feio ou bonito, grande ou pequeno, branco ou negro, rico ou pobre, jovem ou velho. Pois Jesus não olha a sua aparência, mas ele vê o seu coração e é ali, no seu coração, que ele quer habitar. Para lavar as suas feridas, tirar toda a amargura, secar as suas lágrimas e limpar as cicatrizes da sua alma. Porque você, você é importante demais para ele. O coração humano não tem culpa por ser limitado. Se alguém não deu a você, a felicidade que você esperava, é porque ninguém pode dar, aquilo que não tem. Mas quando você aceitar receber em seu coração, esse amor que perdoa, esse amor que não cobra, esse amor que dá a paz, a alegria. O seu coração humano será transformado em um coração espiritual, pois nele habitará o amor de Jesus Cristo. Então, então você vai começar a olhar, a perdoar e a amar como Jesus. E finalmente, você vai encontrar, aquilo que tanto você procurava, a felicidade. Pois só o amor de Jesus Cristo tem a capacidade de dar, tudo o que você precisa para ser feliz. Olha, ninguém pode te amar como Jesus te ama. Olha, ninguém pode te amar como Jesus Cristo.